Se a gente colocar a nossa venhação E confiamos que pedimos a Deus Ele ouve e responde E dá tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar a nossa venhação Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar a nossa venhação Vai dar tudo certo Sei que a vida não é Só de momentos bons É, há tempos difíceis A vida é mesmo assim Mas se a gente colocar a nossa venhação Vai dar tudo certo 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 Se a gente colocar a nossa venhação Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar a nossa feiação Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar a nossa feiação Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar a nossa feiação Vai dar tudo certo 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 Vai dar tudo certo